A Sapatilhas Boutique você já conhece. É a maior variedade de sapatilhas em um só lugar. E todas por R$ 44,90, não é, Claudia? É isso mesmo. E a gente ainda tem a promoção. Na compra de três pares ou mais, vai pagar apenas R$ 39,90. Só R$ 39,90. E nas rasteirinhas? Rasteirinhas a partir de R$ 29,90. Só R$ 29,90. Hoje a gente está aqui em Taubaté, no Via Vale Garden, e tem mais dois endereços para vocês. Isso. Nós temos em São José dos Campos, no Shopping Faro, e em Jacareí, no Jacarei Shopping. Sapatilhas Boutique. A maior variedade em um só lugar. Vem pra cá. Vem.